Essa é Bianca de la Fancy. Olha só, gente. Acho que ficaria até mais bacana assim. Caralho, ficou bacana, gente. Olha. Tô parecendo, sei lá, uma mistura de centauro com aranha caranguejeira. Olha isso, gente. Mano! Ficou legal, gostei. Gente. Mano! A Bianca ficou muito mais bacana assim, olha só. Eu acho que eu devia ter feito ela desse jeito no episódio do Ataca da Rainha Matos. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. É uma coisa meio centauro, meio aranha caranguejeira, meio Bianca de la Fancy. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, O Mundo de Victor Brandão. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que estão os meus bonecos. Depois de um bom tempo que eu já os criei, que eu já os utilizei, que eu até já dei uma pausa em algumas dos episódios, temporadas, séries que eu já estava fazendo. Eu tenho aqui, só pra vocês terem uma ideia, alguns depósitos, caixas e cestas com os bonecos, porque são muitos, pra vocês terem uma ideia. Essa é uma das caixas. Olha o tamanho dela. Ela tá cheia até aqui. Aí eu tenho mais uma cestinha com um dos recentes, né? Eu não vou mostrar muito, porque eu quero explicar mais mais tarde, detalhadamente. E também tem mais esse aqui. Então eu vou começar primeiramente por essa caixa aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Vocês já viram mais ou menos como é que tá um dos personagens principais ali. Vamos mostrar a primeira da lista, né? Gente, essa daqui é a Fonsinha. Ela tá até bem melhor do que eu imaginei. Assim, de frente eu acho que dá pra perceber que ela tá um pouco melhor. Ela tá com esse cropped aqui, que é do vestido de casamento dela. Porque pra quem não sabe, ela casou com o Robson, né? Então eu fiz um vestido. Ela tá até sem a parte de baixo do vestido. Porque eu usei a parte de baixo do vestido no Vitor Hugo, no último episódio da Consamira que eu tinha criado. Só que aqui atrás vocês veem o quanto que ela tá deteriorada. Aqui tá faltando um pedaço do short dela, da Fonsinha, gente. Aqui falta um pedaço do cabelo dela, onde tava o véu. Ela tava usando um cropped vermelho, agora tá usando esse aqui de casamento. Eu acho que eu vou até arrancar. A bichinha tá assim, meio deteriorada. Tem até umas rachadurinhas aqui, mas ela tá bem melhor do que eu imaginei. Agora vamos para a próxima. Vamos pra Vanessa Wolf, gente. Vanessa Wolf tá triste a situação. Gente, olha como tá a Vanessa. A Vanessa foi o primeiro boneco que eu fiz de massinha de modelar. Que se animava, que se movia, né? Boneco, assim, de pessoa. Porque já tinha o Robson de massinha de modelar. Já a Vanessa, ela foi a primeira que eu criei, assim, de pessoa mesmo. Eu queria que ela batesse palmas. E, gente, foi muito complicado. Porque quanto mais eu movimentava a boneca, mais ela se desmanchava. Olha só, o esqueleto dela saía. Aí eu tinha, no meio da gravação, eu tinha que remodelar. Aí, de repente, ela tava imunda de suja. Vocês estão vendo o quanto que ela tá suja aqui? Cheia de marcas, assim, né? Porque a gente movimenta. E o principal, gente, ela tá sem perna, né? É o principal. Por que ela tá sem perna? Porque eu queria que ela ficasse sentada no banco da igreja, lá no casamento da Afonsinha com o Robson. E com as pernas dela, ela não entrava no banco de jeito nenhum. Isso não só aconteceu com ela, aconteceu com várias outras bonecas de massinha. Que eu tive que arrancar as pernas pra eles caberem no banco. Porque eu queria que eles ficassem no casamento da Afonsinha. No mais, ela tá até... Mais ou menos. Não, olha que apresenta como tá, gente. Pelo amor de Deus. Assim, é um pouco difícil lidar com esses bonecos de massinha. Porque, tipo, a Afonsinha, eu fiz uma temporada de uma série inteira com ela. Ela continua aqui, de boa. Já essa massinha daqui... Essa daqui de massinha. Eu fiz poucas coisas com ela. Ela ficou mais tempo sentada do que em pé. E ela ficou bem deteriorada. E eu tô... Eu quero muito voltar a fazer coisas com a boneca da Vanessa Wolf. Mas dá muito trabalho. Eu acho que eu vou fazer uma boneca do mesmo estilo da Afonsinha. Com essa massa que endurece. E da Vanessa Wolf. Vamos para o próximo. O próximo é o Robson, né, gente? O Robson, eu reutilizei o corpo do Robson pra poder fazer o... O Guilherme do Big Brother, né? Lá no casamento. Do sonho do Vitor Hugo. E vocês estão vendo que ele tá bem feinho, né? Eu pintei ele. Porque o Robson tava usando uma roupa de outra cor aqui, né? Aí eu pintei por preto por cima. Aí ele já ficou deteriorado com o tempo, né? Aí eu ainda coloquei o Guilherme aqui na cabeça dele. Mas enfim, ele não é tão importante quanto os outros. Ai, gente, mais triste de todos é essa aqui. Essa daqui, gente, aconteceu uma coisa muito triste com ela. Eu não sei onde tá a cabeça da garota do blog. Ela também é a mesma coisa que aconteceu com a Vanessa Wolf. Muito difícil de lidar com a boneca dela. Ela não ficava em pé, não ficava sentada. Grava algumas cenas, ela se desmanchava toda. Ela tá toda esbagaçada, gente. Tá triste, olha só. Quero muito voltar a fazer elas, mas eu acho que eu vou ter que fazer uma boneca que se endurece mesmo pra poder fazer elas. Porque pra quem não sabe quem faz de top note ou de massinha de modelar, normalmente eu uso uma massa bem... Que eu acho que nem sei se é de massinha de modelar. Acho que é uma coisa envolvendo com latex. Porque é muito difícil de lidar com essa massa aqui. E você grava uma cena com ela, ela já tá toda esbagaçada. Tu já pode jogar fora. Olha só, acho que a que tá mais conservada é a Andressurac, né? Tá um pouquinho, né? Suja, tá um pouquinho com marcas. Mas tá mais ou menos, né? Olha o sapato dela que tá triste. Enfim, vamos pra mais outros. Esse é o Vitor Hugo, né? Que eu fiz ele... O último vídeo do meu canal antes desse aqui foi... O Vitor Hugo... Ele tá ainda vestido pro casamento. Eu usei o vestido que era da Fonsinha pra fazer ele. O vestido dele, né? Uma coisa assim meio improvisada, né? Vocês tão vendo. Eu nem... Tipo, eu... Eu nem colei o vestido. Eu só fiz com que ele ficasse... E o bracinho dele tá saindo, né? Ai, gente. Tadinho do Vitor Hugo. Ele casando com o Guilherme. Gente, eu até achei fofo o casamento. Temos aqui Lorela e Fox, né? Que era sem pernas também porque ela teve que sentar no banco pra casar com a... Pra casar não. Pro casamento da Fonsinha. Totalmente marcada, suja aqui atrás. A gente tá podre, coitada. Mas ela brilhou, gente, né? Naquele episódio do ataque da Rainha Matos. Onde ela se transforma numa cobra. Porque eu tive que arrancar a cabeça dela e colocar numa cobra. E depois retornar com a cabeça dela aqui. Ela tem vários tons de pele, se vocês perceberem, né? Aqui é um amarelo mais claro. No busto dela aqui é um amarelo mais vibrante e mais sujo. Temos aqui da Juliana, né? Irmã de Joana. Ela tá bem. Vou falar a verdade. Ela tá só um pouquinho suja aqui. Tá um pouquinho suja de massinha. Porque ela tá amontoada junto com os outros bonecos de massinha. E ela tá até bem, gente. Por isso que eu falo. É melhor fazer boneco disso aqui. Porque esse aqui já tem quase um ano que eu fiz esse boneco. Do que desses daqui de massinha. O de massinha eles se movimentam. É babado. Mas depois não tem como reutilizar eles, gente. Eles ficam difícil. Rebeca. Rebeca tá bem também. Se sujou bem pouquinho. Dá pra dar uma reutilizada. Consegue ficar em pé ainda. Por isso que é bem melhor fazer boneco com aquela massa que endurece. Porque eles ficam muito tempo muito bem. E Lana Almeida. Que eu vou trazer aqui pra... Ai, não quero ver. Lana Almeida, né? Lana Almeida é meio híbrida, né? Ela tem um corpo de massa dura, né? Igual as outras bonecas. E um bumbum de massa de modelar. Pra quem não sabe, a Lana Almeida, antes de se ser a Lana Almeida, ela foi a MC Trans. Aí, como eu não queria mais usar a MC Trans, aí eu peguei e transformei ela na Lana Almeida. Por isso que eu não tinha feito a Lana Almeida de primeira com bundão. Depois que eu fiz essa bunduna aqui. Mas a Lana Almeida tá bem. Ela só tá com leve... Uma movimentação aqui no quadro... No abdômen, né, gente? Acho que ela tá querendo desmalhar o abdominal aqui. Eita, gente. Isso daqui é... Vou trazer, gente. Bianca dela fez assim partes pra vocês. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a garota do blog, gente. Ela tá sem a cabeça. Essa daqui é Bianca de la Fancy. Olha só como a gata tá... Tá podre, gente. Ela tá toda esbagaçada. Eu usei tanto essa boneca. Eu movimentei tanto esses braços. Cês viram, gente, que ela se transformava lá, né? Alguma cena que ela se transforma de um cachorro pra uma pessoa. Depois ela se transforma o cabelo dela. Ela tava loira e curta. Aí ficou esse cabelo platinado longo aqui. Ela tá empalada aqui, gente. Enfim, tá podre, né? Eu tinha tirado a cabeça dela daqui pra colocar nessa daqui. Que é a aranha que ela se transformou. No episódio do ataque da rainha Matos. E tinha colocado a cabeça dela aqui em cima. Só que eu não sei mais onde tá a cabeça dela. A aranha se movimenta um pouco ainda. Não, não vai. Enfim. Essa é Bianca de la Fancy. Olha só, gente. Acho que ficaria até mais bacana assim. Caralho, ficou bacana, gente. Olha. Parece que eu não usei lá uma vestida de centauro com a aranha caranguejeira. Olha isso. Mano! Ficou legal. Gostei. Gente. Agora eu vou trazer quem mais. Vou colocar que não cabe mais no outro lado. Isso aqui, pra quem não sabe... Isso aqui é estranho, né, gente? Isso aqui é muito esquisito. Isso aqui é a parte de baixo do corpo da Joana. Que tá até meio com o joelho quebrado. O que eu tinha feito com essa calcinha aqui. Pra eu poder colocar e tirar a faca, né? Porque eu queria que ela conseguisse mexer a faca na calcinha dela aqui dentro. Tipo assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma faca pra fazer um teste. Eu queria, às vezes, falar... Minha faca tá na minha calcinha. Aí, daí, tipo... Aí eu pegava a mão da Joana, tirando a faca da calcinha. Mas eu usei só uma vez. Depois nunca mais usei. Mas é assim, gente. Assim que a faca da Joana fica... Vocês ficam perguntando como que cabe uma faca na calcinha da Joana. Gente, é fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, olha. Ou então assim. Pera aí. Não. Aqui atrás. Ah, é assim, gente. É assim que ela esconde a faca na calcinha dela. Temos aqui... Ai, gente. A Niki. Olha como ela tá. Sem as pernas quebradas. Porque eu também queria que ela sentasse lá no banco do casamento da Afonsinha, né? Essas bonecas com as pernas enormes não estavam cabendo lá sentadas. Tive que arrancar as pernas dela todas. Mesma coisa com o Bianca da Afonso. E olha, gente. A gata ficou... Meu Deus do céu. Quebrada aqui. Fragmentada. Mas fiz, né? O importante que foi estar feito. Quando eu quiser fazer uma outra Niki, aí eu faço, né, gente? Aí eu tenho motivo pra fazer mais vídeos e mais bonecas. Uma coisa mais atualizada. Talvez uma boneca endurecidinha como essa aqui. Olha, ela até se parece um pouco, né, a roupa dela. Mas, bom. Bom, pelo menos assim, acho que a parte de cima aqui do rosto da Niki tá bacana. Olha só. Aqui a... Essa daqui é... Olha, ela tá bem conservada. Que é a masculina, né? Gente, essa masculina é uma esquisita, né? Olha esse corpo. Meu Deus do céu. Que coisa esquisita. Eu tinha dado uma reformada nela pra fazer aquele episódio, aquela curta, né? Que eu fiz da história da Travete e do Neurologista. Aí eu... Ela tava bem pior. Aí eu dei uma ajeitada. Ela tava com a cabeça quebrada. Olha só. Reformei a cabeça e eu coloquei um novo rosto. Ahm... O que mais? Temos aqui o Danny Bond. Tá também igual as outras sem a perna. Porque ela queria... Porque ela tinha que sentar no banco da igreja, né? E também tá muito suja. Tá muito marcada. Nossa, gente. Tem até um negócio com as costas dela. Mas o importante é que... Ai, gente. Olha essa bunda. O importante é que eu fiz. Se já tá feito. Tá lá. Quem quiser assistir, assista. Mas a boneca dela hoje em dia tá assim. Tem alguns meses depois. Deixa eu ver. Olha só quem tá aqui, gente. A Xuka. A Xuka foi uma personagem. Ela era uma paródia da Xuxa. Acho que foi um dos únicos personagens que eu criei paródia. Com medo de alguém vir atrás de mim. Ela é bem esquisitona. Olha esse rabão pra cima. Ela tem uma roupa parecida com a boneca da Xuxa. E ela tem um rosto, acho que é da Xuxa do Sinal. Do Farol. Lá do Rio de Janeiro. É um rapaz que faz um cover da Xuxa e tal. Muita gente perguntou de quem que é esse rosto é dele. Essa daqui, gente. É a bruxa. Não fui eu que fiz ela. É óbvio que eu comprei ela. É a bruxa que vendeu o Robson por 200 reais. E a Bianca comprou o Robson pensando que era um porco. Um cofrinho. Eu comprei ela lá na França. Por isso que ela tem esse chapéu aqui com essas cores. Que lembram a bandeira da França. E foi em Strasbourg. E é isso. Ela nem devia estar mostrando ela. Porque não fui eu que fiz ela. Nós temos aqui também... Aí. Nós temos aqui... Meu Deus, ó. Vou mostrar pra vocês. Daqui, gente. É pra vocês... É a perna da... Da Nanibon. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Ai, gente. Eu tive que arrancar. Esse aqui, gente. É Arthur Svael. Ele tá com o rosto muito, muito velho. A tinta já evaporou quase toda. Mas ele ainda tá bem. Eu acho que ele consegue ficar em pé ainda. São poucos meus bonecos que conseguem ficar em pé. Eu até que tenho que colocar uma sola aqui pra ele ficar em pé. Mas ele fica. Mas eu nem uso muito ele. Amam, 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 amam. Aqui tá a Ruby Rivera. A Ruby Rivera que ainda tá com aquele top... Com aquela blusinha que ela usou no Halloween. Olha só. Ela também fica em pé. Os meus bonecos antigos, eles ficam mais em pé do que os atuais. Também queria mostrar pra vocês as pernas da Nikki me trava Como vocês podem ver, estão belíssimas Aqui, um pouquinho tortas Mas ainda existem A outra bota da Dani Bond Não, gente, vamos Pegar os fragmentos da Dani Bond e colocar aqui no lugar de volta Pronto, gente, a Dani Bond já tá pronta Ai, gente A trava tá toda travada Mais outra que perdeu as pernas pra poder Entrar no casamento da Fonsinha, né O requisito básico pra entrar no casamento da Fonsinha Era perder as pernas Atrofiar o braço também não faz parte mais O relógio da gata E é isso, gente, a Dani tá aqui sem as perninhas dela Ela tinha que estar lá dentro do casamento do lado da Vanessa Wolf Temos aqui também Fernanda Costa, né, que ela tá com esse casaquinho Vermelho, que eu fiz de massinha de modelar Ele tá bem velho, né Faz muito tempo a massinha de modelar tá até estranha Nossa, que coisa esquisita Mas ela também é uma das únicas que fica em pé Da época que eu raspava as bonecas com chilete E não polia depois Essa daqui é uma das mais antigas, gente Essa daqui, pra quem não conhece ela É a Martina Bic Ela é... acho que é a primeira Pessoa a fazer, entre aspas, né A transição étnica dela, né Entre aspas porque o DNA dela continua sendo de alemã Mas ela, tipo, fez tanto bronzeamento artificial Até ficar negra e começou a cachar os cabelos E foi pra África Foi uma palhaçada, né Virou meme na internet E há muito tempo eu tinha feito a boneca dela, né Mesmo que eu achasse ela bem problemática Mas, gente, olha que minhas bonecas antigas ficam em pé E as atuais não Olha só esse peitão Hum... Com o peitão ela fica em pé É a Martina Bic do peitão Hum... Eu achei a cabeça do Robson O Robson, gente, ele é um amigo meu Ele é um colega meu daqui que mora na Alemanha Sim, ele é hétero Não adianta ficar dando em cima dele nas redes sociais E ele é bem bonitão, né Por isso que eu chamei ele pra fazer o Robson Porque eu queria que fosse, tipo, um hétero Com essas características Que as gays ficam todas apaixonadas E ele tem esse histórico mesmo Dos viados, tá sempre dando em cima dele E como ele sempre lidou muito bem com isso, né A gente conversava muito Hoje em dia a gente... Ele... A gente não tem tanto tempo de estar conversando Mas antigamente, quando não tinha muita coisa pra fazer A gente conversava muito E ele me falava que as bichas se apaixonavam por ele Porque ele era muito simpático com as gays É... O que mais? Temos aqui a Amanda, a Dona Joana, né Que era pra pegar a faca dentro da calcinha aqui dentro Temos aqui o policial Alonso Olha só, ele tá bem Todos os bonecos que foram feitos com essa massa aqui em Duras Vocês estão bem Temos aqui também a Tadinha Criança Ela ficava dentro desse carrinho aqui No episódio... Acho que era a obsessão, né Que ela ficava aqui dentro Que a Dona Joana carregava ela pra cima e pra baixo E também temos aqui, gente Dona Joana Ela que tá bem melhor de todas, gente Olha esse sutinho brilhando com esmaltação Olha só esse sapatinho Ela fica em pé bem bonitinha Gente, olha a calcinha da Dona Joana Brilhosa, bonita, o rosto belíssimo E ela que carregava, ela carregava assim A Tadinha Porque ela pensava que a Tadinha era criança mesmo Ela queria adotar a Tadinha, gente Parece comigo Eu morro de vontade de adotar uma criança É... O que mais? Ah, olha só o que eu achei aqui, gente A cabeça de Bianca Della Fancy Então vamos montar a Bianca Della Fancy aqui pra vocês Espera aí Caramba, olha só ela Meio suja aqui Mano A Bianca ficou muito mais bacana assim, olha só Eu acho que eu devia ter feito ela desse jeito no episódio do ataque da Rainha Matos Olha isso, gente Olha isso Meu Deus do céu Uma coisa meio centauro Meio aranha caranguejeira Meio Bianca Della Fancy Com a bundona da aranha roxa, né Eu gosto muito da cor roxa Olha só Olha Olha assim de lado De cima De baixo De frente Andando Que temos mais aqui Achei, gente A cabeça da garota do blog Olha só Eu vou montar a garota do blog Eita, ela tá bem embaixo da garota do blog Deixa eu descer Vou montar a garota do blog aqui pra vocês Pronto A garota do blog tá pronta aqui Eu não sei Acho que a cabeça dela saiu sem Eu não tirei não Eu não coloquei em outro lugar nenhum Ela saiu sem querer Aqui tá a garota do blog Impossível fazer algum vídeo com ela desse jeito E aqui tá a cabeça do Hopson Olha que triste que ele tá Ai meu Deus Deixa eu ver se tem mais bonecos É óbvio que tem mais Aqui Ah, peraí Agora eu sei porque eu arranquei a cabeça do Hopson, gente É porque quando ele foi se transformar em homem Eu amassei o porquinho Fui fazendo meio que ali com o corpo meio de ser humano, né Pra ele se transformar no boneco do Hopson, né Agora nós temos também aqui, gente, a Chilena A Chilena ainda tá boa Porque eu usei ela no último vídeo Ela, sei se vocês perceberam Ela tá usando aqui um rastreador eletrônico aqui no pé Uma tornozeleira eletrônica Porque ela tá Ela precisou, né Sair, mas voltar pra prisão pra fazer aquele episódio Ela ainda tá presa Ah, e do outro lado Temos outros bonecos mais importantes também Olha só Temos Rainha Matos Ainda tá bem Rainha Matos é bem antiga Fiz ela há muito tempo Muito tempo mesmo Temos aqui Marta Golpista Também tá muito bem Continua Consegue ficar em pé Rainha Matos mais ou menos, né Cai pra trás Rainha Matos cai pra trás E Marta Golpista também tá bem Eu acho que foi um dos primeiros bonecos que eu fiz Martinha Temos aqui a Tadinha Ela fica em pé também Ainda tá com as chuquinhas na cabeça E com a cara de velha Temos a advogada Petrúcia Com seus peitões belíssimos aqui Militando Sem usar sutiã Temos a Estela Que é a ex-mulher do Alfredo Todos estão na prisão, gente Eles só saíram da prisão Pra poder fazer esse vídeo aqui Eu gostei muito dessa boneca, gente Eu coloquei muito brilho nela Ficou bacana, né E agora Temos aqui O final do Alfredo Que Deus o tenha Ele tá um pouco deteriorado Acho que esses bonecos Que eu fiz de massinha de modelar E passei O esmalte por cima Eles ficam um pouquinho Deteriorados Mas não tem problema Porque o final do Alfredo Fica só sentado na cadeira de rodas O tempo inteiro Temos também aqui Pepe e Nenê Olha só Pepe e Nenê É Sabe, a boneca dela Eu só uso pra aparecer A cabeça delas nos vídeos Tipo assim E por isso que eu não me importei De fazer o corpo inteiro delas Esse daqui era até o corpo Da aleijada hipócrita De outro vídeo Agora a gente vai Pros bonecos mais atuais, né A gente tem aqui O Fih e o Edu Gente, o Fih tá com Aquele problema do final do Alfredo Que a jaqueta dele Tá um pouquinho Rasgada Mas ele tá bem Continua ficando em pé E eu gosto muito Da cabeça dele, gente Olha Eu gostei muito de fazer A cabeça dele Porque o cabelo rosa E chapéu e tudo mais Que legal E o Edu tá aqui O Edu também tá com Aquele probleminha na jaqueta Gente, olha só Toda esbagaçada Aqui do lado E ele também tá com Probleminha na perna Gente, olha Olha só Aí é difícil Ele ficar em pé Tá com o pé quebrado Ai, gente Mas consegue ficar em pé Temos aqui também Travete Foi uma das últimas que eu fiz Ela tá bem Tá boa Tá bonita Fica em pé Direitinho Temos também aqui O Clayson Gente, se vocês Ficsem Clayson Antes de eu ter feito Ele tinha o idome bem bonito Vocês vão ficar todos Com tesão dele Ele fica em pé O Clayson O cabelo dele Black Power Eu esperei no cabelo Do amigo meu Temos também aqui Cabona Essa bolsa aqui Não é da Cabona não É do Clayson Cabona tá bem, gente As últimas bonecas Da última série Estão muito bem conservadas Temos também aqui, gente Blogueirinha Blogueirinha eu ainda não usei ela Quero muito usar a Blogueirinha Ela tá com a bundinha Beleza E a Smail Gente, a Smail foi uma das bonecas Que eu mais amei fazer, gente Porque é muita frescura Olha essa luvinha na mão dele Olha só Olha a sapatinha Ela fica em pé? Não sei Fica em pé E ela tem uma bolsa da Luiz Vitor Ela cai às vezes E por último Não, por último não Ainda tem mais uma Rejane Belíssima com seu dentinho Dentão Made in China E agora, sim As últimas são Samira Que continua bem Bela, bonita Um pouco suja, né Um pouco Um pouco Ultrapassada Em comparação com as outras bonecas Mas tá bem E Bianca Do Bianca em São Póculo Que já já Ela estará de volta Em Bianca em São Póculo Pra vocês assistirem a série Vai ser babado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De rever cada uma das bonecas Eu não contei Quantas bonecas são Mas vocês vão Podem contar aí A gente tem muitas bonecas Eu vou colocar As bonecas Tudo aqui lado a lado Pra vocês verem O quanto de boneca Que tem aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti